Bem, Bianca, ontem o delegado, ele me procurou e veio me fazer uma série de perguntas. Ele disse que, enfim, que eu fui visto aqui dentro da casa, da sua casa, no dia da festa. No dia em que as apólices foram roubadas. Você estava aqui? Eu estava. Bianca, eu vim procurar por você, Bianca, mas eu acho que você devia estar no seu quarto. Eu subi um instante para arrumar meu cabelo, mas o que isso tem de importância? Bem, Bianca, eu disse ao delegado que você tinha combinado de me encontrar. Você não devia ter feito isso, você mentiu. Ora, Bianca, eu fiquei, Bianca, eu fiquei sem saber o que dizer, porque o delegado começou a fazer muitas perguntas. Então eu, eu pensei em um trato. Que trato? Se o delegado te fizer alguma pergunta, Bianca, você confirma o que eu disse. Ai, tudo bom. Você está querendo que eu minta. Em troca, eu acho o professor. Eu já comecei a procurar pelo professor, como eu mesmo lhe prometi. Mas acontece que se o delegado ficar atrás de mim, eu não vou poder ter condições de achar o professor. Concorda? Concordo. Então aceite o meu trato, Bianca. E eu acho o professor. Mas se você achar o professor, eu quero conversar com ele mais uma vez. Ah, não, Bianca. Eu não gosto nada disso. Bianca, você e eu, nós vamos ficar noivos. Deus, Heitor, eu só quero falar com ele uma vez para ver como é que ele está. Eu preciso entender porque que ele sumiu. Está bem. Eu aceito. Você confirma a minha história para o delegado e eu encontro o professor. Eu quero falar com o Januário. Eu tenho direito. Olha aqui, sua caipira. Você já me causou aborrecimento demais, confusão demais no meu hotel. Faça favor de se retirar agora. Além do que, eu sei que o doutor Januário não quer mais falar com você. Doutor, agora ele virou doutor. O que o dinheiro não faz com a pessoa? Ele não sabe nem falar direito, ô. Lindinha. Pera, 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 meu filho, meu filho, não olhe, não olhe, porque esta caipirona não merece você. O quê? O senhor faz eu estragar os queijos do seu Petrúquio? O senhor usa a minha inteligência e agora vem falar mar de eu? Ai, pai, mãe, foi o senhor que quis prejudicar o seu Petrúquio. Ah, pai, mãe, eu sabia, eu sabia, mas não tinha coragem de ter certeza. Meu filho, eu não queria que você fosse explorado pelo safado do Petrúquio. Agora, ela não. Ela não é honesta, porque ela traiu quem dava de comer a ela. Escuta, você vai ficar conversando com esse burro velho ou vai dar atenção pra eu? Ô, menina, olha a língua, olha como fala. Porque este burro velho é pai do Januário. Olha, lindinha, o pai está certo, você não pode chamar ele de burro, não. Porque se eu sou filho dele, eu sou burro também. Ô, Januário, olha aqui. Vamos conversar, conversa com eu. Ou será que você não pode nem conversar? Virou mocinha, donzela. Você não ofenda meu filho, jovem. Ô, pai, mas deixa eu conversar com a lindinha, é só um pouco. Mas não caia nos braços dela, meu filho, não caia. Mas é claro que não. Olha aqui, seu doutor. Pai dele, o Januário não há de cair nos meus braços porque eu não estou nem um pouco interessada. Diz o que você quer com eu, lindinha. Se você quer continuar fazendo mais safadeza com o seu Petruc e Dona Catarina, você não conta com eu, não. Não, Januário, eu vim porque eu senti farta do seu. Farta de eu? É, farta de você, das bobagens que você diz. Ai, mas eu passei a vida inteira correndo atrás de você e agora você vem atrás de eu. Não estou correndo atrás de você não, viu, barbicha? Ah, mas tem pra mim que você está correndo sim. Outro dia você disse até que beijava eu. Não, eu disse. Mas eu disse por amizade, ué. Disse porque senão você ficava brabo com eu. Você botou toda a culpa ali, lindinha. Foi dizer pro seu Petruc que eu estraguei os queijos e agora vem falar em amizade. Ô, Januário, vai aí. O que passou, passou. Vamos esquecer. Não, mas eu não esqueço, não. Você quer dizer então que você não quer mais amizade com eu? Olha aqui, lindinha. Eu quero sua amizade se você deixar de ser ruim. Você tem uma serpente aí no coração. Tira essa serpente daí. Tirar como? Você conta pro seu Petruc que foi você que estragou os queijos. Tira a culpa do meu lombo.